doutora, também para a infecção urinária? Sim, sim, agora sim a infecção urinária, veja bem uma coisa interna nós temos um produto maravilhoso que vai ser outra live falada, mas eu vou dizer o nome dele aqui, o Berry Nectar gente, aquilo ali salvou a vida da minha filha eu tenho um depoimento com ele, depois você falou isso do ferimento que não fecha não fecha, deixa eu te dizer existe um tipo de ferimento que se chama Eris em pele, eu já tratei uma senhora com esse problema, eu tratei ela com gel, própolis e fôster, entendeu? Fôster também Só para resumir, só para fechar aqui a participação nessa primeira etapa do chat a Mary pergunta assim, então é uso interno? Não, Mary, se a gente observar, nós estamos citando aqui diversas aplicações do gel uso interno, uso externo, eu vi aqui no chat o depoimento de uma pessoa que usou até para tirar inflamação bucal o meu filho, ele às vezes tem um pouquinho de inflamação no bumbum dele, a gente passa para poder dar uma aliviada e assim por diante